Olá, boa noite. Nunca é tarde para ganhar uma família. Hoje o Panorama fala da expectativa das crianças mais velhas que ainda aguardam a adoção. Saiba como é a vida nos abrigos públicos e conheça iniciativas que facilitam a aproximação entre os pais que desejam adotar e futuros filhos. Veja também como está o movimento nas estradas. Dos 60 mil veículos previstos para a freeway, quase 40 mil já se deslocaram em direção às praias. Reunião no Tribunal Regional Federal discute segurança no julgamento do ex-presidente Lula. E ainda, após reforma, estádio Aldo Dapuzo está pronto para receber os jogos do Gauchão em Rio Grande. Ganhar um lar nem sempre é um processo fácil, é longo, complicado. Mas para as crianças mais velhas vítimas de negligência, abandono, maus tratos e até exploração sexual, o caminho é ainda mais difícil. Uma realidade que se reflete nos abrigos residenciais mantidos pela Fundação de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Porto Alegre. Neste abrigo da Prefeitura estão acolhidas 50 crianças. A mais nova é um bebê de apenas 17 dias. O local é a porta de entrada de todos os menores, encaminhados na sua maioria pelo Conselho Tutelar. Depois, eles são indirecionados para uma das 11 casas mantidas pelo município. Os motivos para tirá-los da convivência com os pais são vários. Na verdade, elas estão aqui em função dos seus pais, né? Diversas maneiras que elas entram para cá. Pode ser por os pais estarem cumprindo penas, pode ser por vulnerabilidades de toda a natureza, a prostituição, por todas as vulnerabilidades possíveis. As crianças só são encaminhadas para adoção depois que todas as possibilidades de reintegração com a família foram esgotadas. O nosso trabalho é de revínculo delas com as suas famílias que, por estarem aqui no abrigo, naquele momento que foram encontradas, não podem retornar. Mas, com a permissão do juizado e trabalhando para elas voltar, a gente faz as tentativas através de família, ou da própria família, ou família extensa, né? Desde que estejam preparados para receber essas crianças. Voltar para casa é o que Thalita, de seis anos, mais deseja. Tu gosta de estar aqui? Mais ou menos. Eu queria ficar lá na minha mãe. O sentimento de Raíssa, de oito anos, não é diferente. Tu gosta de morar aqui? Um pouco, né? Por que um pouco? Porque eu sinto falta da minha mãe. Atualmente, cerca de oitocentas crianças e adolescentes vivem em abrigos de Porto Alegre, à espera de proteção e afeto familiar. O total de pais registrados no Cadastro Nacional de Adoção é oito vezes maior do que o número de crianças e adolescentes à espera de uma família. Mas então, por que os abrigos continuam cheios? O problema é que a maioria quer adotar bebês de até uns dois anos. Enquanto isso, muitas crianças mais velhas ficam sem lar. Mas tem gente disposta a mudar essa realidade. São pessoas como o nosso entrevistado de hoje, Nilson Ayala Queiroz. Ele é analista de sistemas e adotou uma dupla de irmãos de quatro e sete anos. Depois, ainda teve a ideia de criar um aplicativo que estimula a adoção de crianças e adolescentes fora do padrão mais procurado, né, Nilson? Boa noite pra você. Boa noite. Como é que surgiu essa ideia e como funciona esse aplicativo? Essa ideia surgiu, talvez, contextualizando de três formas, né? Três pontos principais. O primeiro ponto foi, logo que eu fui fazer a ficha de adoção, como pai, pra ser pai adotivo, tinha as perguntas ali até dois anos. Eu perguntei pra minha esposa, pô, é difícil mesmo a gente com o primeiro filho ser mais de dois anos. Irmãos, pô, um já dá trabalho, imagina dois, né? Como é que a gente vai fazer? A gente tá iniciando. O segundo ponto foi quando eu fui lá no abrigo, né, buscar eles pra serem meus filhos, né? E tava lá o preto e tudo mais. E, de repente, chegou todas as crianças que estavam lá e os adolescentes. E chegou um adolescente mais velho pra mim e disse, com 15, 16 anos, mais ou menos, né? E disse assim, tu vai ser pai do Yuri? E eu me assustei com aquilo e disse assim, olha, eu vou tentar ser pai dele, né? E aquilo me marcou muito, porque ele era um adolescente de 15, 16 anos, já é mais difícil. Me pareceu que ele saiu triste daquela indagação que ele fez, né? E o terceiro momento foi, a partir do momento que eu trabalho há 30 anos já com tecnologia, né? Eu fui mexer no meu celular, fui procurar um aplicativo pra ter outras informações sobre adoção e tudo mais. E quando eu fui olhar, não tinha nada sobre adoção humana. Tinha muita coisa sobre adoção de pets. Cachorrinho, gatinho, e tinha uns montes. E eu queria informações sobre isso. 30 anos na área de tecnologia me fez pensar isso. Pô, o mundo tá mudando, transformação digital tá aí, tá mudando tudo. Como é que a gente não pode ter num celular, que a gente não esquece em casa, tu esquece a tua carteira, mas não esquece o celular, não volta, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, foi daí que nasceu a ideia. E esse aplicativo, ele é parecido com aqueles de relacionamento? Como funciona? Sim, e isso é um ponto muito importante que tu fala, porque o relacionamento é que é o fundamento. Ele em si, ele não faz a adoção. A adoção é depois. Então, ele em si, ele faz uma aproximação. Ele faz o que se chama de match. Quando tu entra num sistema desses, e hoje em dia a tecnologia tá nos ajudando bastante, quando tu vai ver um filme dele jogando um futebol, dele desenhando alguma coisa, tocando uma música, e não uma coisa fria, numa planilha, por um acaso, um nome só, tu começa já a te relacionar. E dali, tu fica apaixonada, e aí cresce o amor pra te ter um filho, né? Porque a ideia toda é permitir que os pais possam quebrar um pouquinho essa ideia inicial de que tem que ser um bebê, possam se encantar aí com outras crianças, né? Como aconteceu com o Yuri. Isso, isso mesmo que aconteceu. Yuri, como é que foi pra ti quando você conheceu o teu pai? Pra mim foi, tipo, uma coisa mais nova, inovadora, por causa que eles conseguiriam me dar, tipo, o mesmo amor, ou até mais do que eles me dão agora, eles me dão muito amor, e também eles conseguem, tipo, me dar uma melhor, vão conseguir me dar um melhor futuro do que a minha outra família conseguiria dar. E você já tinha essa preocupação de, de repente, por ter um pouquinho mais de idade, não conseguir uma família? Você pensava nisso na época? Não, não pensava muito nisso. Nunca parei pra pensar nisso. Que bom. E você tá com um livro na mão. Que livro é esse, Nilson? Esse livro, na realidade, o aplicativo faz parte de um projeto que se chama Projeto País de Coração. A primeira coisa que a gente fez foi lançar o livro. E é em parceria com o Tribunal de Justiça também? O aplicativo, sim. Não só em parceria com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, e principalmente com a AGES, que é a área de tecnologia da PUC, né? A Faculdade de Tecnologia, onde o amigo Eduardo Arruda, lá, que desenvolveu em dois semestres, com os alunos dele, o aplicativo como um todo, né? E ele já tá disponível? Quem que pode usar essa ferramenta? Ele não está disponível. Ele já foi colocado na mão do Tribunal de Justiça. Foi desenvolvido pela PUC e colocado na mão do Tribunal de Justiça. Isso aqui agora tá adequando todo o seu sistema ao próprio aplicativo. A partir disso, eles têm colocado pra nós, a gente tem conversado com eles e tudo, acredito, a gurizada lá de desenvolvimento de sistemas é muito boa do Tribunal de Justiça, acredito que no primeiro semestre ainda de 2018 aconteça isso, né? Tá quase saindo, então. Tá quase saindo e o que tu falasse, né? O principal é a paixão que tu vai acontecer e depois tu vai criar um amor e dali talvez saia uma coisa maravilhosa pra todos nós, que é a família, né? Yuri, pra ti, o que a família representa hoje? E poder ficar também convivendo aí com o seu irmão que foi adotado junto, né? Sim. A família pra mim representa, tipo, duas ou mais pessoas que te dão amor, carinho, que fariam tudo que uma família... fariam não é que fariam tudo. Eles te dão amor, carinho. Isso já é o bastante pra tu ser feliz. Legal. Então, desejo que o caminho de você seja de muita alegria, muito amor e que esse projeto Renda Frutos ajude outras pessoas também a pensar com mais carinho na adoção tardia. Isso. Muito obrigado. Gente, que agradece. Uma boa noite. Até a próxima. Igualmente. E parabéns. Obrigado. Obrigada. Tchau. Bom, e além do aplicativo idealizado pelo Nilson, existem outros projetos que buscam incentivar a adoção de crianças e adolescentes um pouquinho mais velhos. O Tribunal de Justiça, por exemplo, oferece cursos para mostrar a importância desse gesto. E a nossa equipe foi conhecer uma pessoa adotada que compreendeu o valor da família e agora está ajudando outros jovens a conquistar o afeto dos interessados. Quando olha para o passado, Simone lembra de uma infância feliz, que só começou quando ela foi adotada, aos três anos. Eu tive apoio total de uma família que não só apoiava em termos de educação, mas amor, autoestima, que apoiava, apoiou todos os meus sonhos, a construção de todos os outros, ainda apoia eu mesmo já sendo maior de idade. Então foi uma infância que eu recebi todos os... Eu tive todas as oportunidades para um desenvolvimento tanto saudável do ponto de vista físico quanto psicológico. Filhos de pais dependentes de álcool, dois dos seus irmãos mais novos também foram adotados. Mas o mais velho foi para um abrigo e teve uma vida bem diferente. Ele tinha em torno de 10, 11 anos e exatamente por ele ter a cidade um pouco maior do que os mais novos, ele tinha muito mais dificuldade de ser adotado, ele não foi. Ele acabou crescendo em abrigos, ele trabalha, enfim. Mas quando eu converso com ele, eu sinto que ele tem uma certa fragilidade de lidar com questões emocionais, né? Ele não foi tão bem preparado para enfrentar o mundo. Pais à procura de filhos, crianças que precisam de uma família. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o número de adultos interessados em adotar é muito maior do que o número de crianças que esperam nos abrigos. Mas então por que essa conta não fecha? Porque assim como o irmão da Simone, muitos não têm o perfil idealizado pelos candidatos à paz. Ela tem a mesma chance de ser problemática como um filho biológico, né? E tu tem, se tu estiver preparado para receber essa criança, saber lidar com o passado e a história dela, as chances de adaptação, as chances de tu ter uma família, enfim, vou dizer, entre aços perfeita, é a mesma de um filho biológico. O medo maior é da vivência que essa criança já teve, né? Carregou dos traumas, de não saber lidar com esses traumas, né? E a gente observa que no momento que a criança ou o adolescente, ele se sente seguro, seguro do afeto, né? Dos pais, esses traumas, eles são, na sua maioria, superados. O Tribunal de Justiça do Estado tem um projeto para tentar convencer quem quer adotar a ampliar o perfil que procura. Das 212 crianças e adolescentes cadastradas, 90% tem mais de 11 anos, 21% alguma doença e 45% tem irmãos, que devem ser adotados juntos, como orienta o Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso que a gente quer, que as pessoas reflitam, amadureçam a ideia para tomar uma decisão consciente e responsável, porque também nós não queremos que essa criança ou que esse adolescente tenha uma adoção frustrada, né? Então a gente não quer ficar fazendo experiências para ver se vai dar certo. Simone reencontrou os irmãos e iniciou um projeto com comarcas do interior para contar a história de crianças que querem ser adotadas. Melissa é uma das parceiras. Tem crianças que passam 2, 3, 5, 10 anos no abrigo, né? E aí nós vimos que nós gostaríamos de contribuir de alguma forma, né? E como contribuíram? Os vídeos produzidos já ajudaram dois jovens a encontrar um lar, como a Tayane, que foi adotada aos 15 anos. Com a minha família nova eu quero um pai e uma mãe que me entenda, que quando eu estiver triste eles estão junto comigo, que também eles... que quando eles estiverem tristes também eles possam contar comigo e que nas horas mais difíceis a gente pode estar junto. Depois do intervalo, os detalhes da reunião no TRF, que discutiu o julgamento do ex-presidente Lula. E veja ainda como ficou o estádio Aldo da Puzo em Rio Grande após a reforma para o Galchão. É logo mais! Estamos de volta para falar do julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. O governo do estado informou que vai reforçar o policiamento na capital, deslocando brigadianos do interior. Hoje, lideranças do Partido dos Trabalhadores conversaram com a direção do TRF. A reunião entre o presidente do TRF-4, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, e os deputados petistas foi a portas fechadas e durou cerca de uma hora. No encontro, eles trataram dos impactos político e social do julgamento do ex-presidente Lula, dia 24, e principalmente da segurança da cidade durante a realização do evento. Uma operação de guerra com uma presença de atiradores de elite nos prédios em torno do tribunal, o que me parece algo absolutamente desproporcional. O que as pessoas imaginam? Nós vamos fazer aqui uma manifestação como tantas que já fizemos em Curitiba, fizemos em outros lugares, dentro da mais absoluta tranquilidade democrática. De nossa parte, há o total compromisso de respeitar aquilo que a Constituição Federal estabelece. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança disse que instalou um gabinete de gestão integrada com a participação de órgãos municipais, estaduais e federais para definir o esquema de segurança para o dia 24. A Secretaria também informou que ainda não há um planejamento e que tão logo ele seja definido, será amplamente divulgado. E o preço da gasolina varia 30 centavos por litro nos postos da capital. Conforme o último levantamento feito pelo PROCON, o valor mais baixo é de R$ 4,199 e o mais alto de R$ 4,499. Confira agora outras notícias do dia. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental emitiu licença para ampliar a pista do aeroporto Salgado Filho, na capital. Com um aumento em 920 metros, será possível receber aeronaves de maior porte. Na licença, a FEPAM determina o monitoramento da fauna da região e o gerenciamento de resíduos durante a obra. Também está incluída a desapropriação e a obrigação de reassentamento das famílias que residem na Vila Dique. A ampliação deve ficar pronta até 2021, que será responsabilidade da Frapor Brasil, que administra o aeroporto desde o início do ano. A Câmara de Vereadores de Erestim, no Norte Gaúcho, aprovou hoje a lei que autoriza a ampliação da planta industrial do frigorífico Aurora. A medida foi tomada depois que a cooperativa catarinense anunciou o investimento de 60 milhões de reais na unidade local. Com isso, o frigorífico deve dobrar a capacidade de produção e gerar cerca de 900 empregos diretos no município. A nova planta deve entrar em operação ainda este ano. Começa amanhã no bairro Belém Velho, zona sul de Porto Alegre, a Festa da Uva e da Ameixa, um dos mais tradicionais eventos da capital. A festa conta com banca de frutas, gastronomia e artesanato. O acesso é gratuito, das 9 horas da manhã às 8 da noite. Durante todo o mês de janeiro, uma feira com produtos da Safra do Ano também funciona na Praça Parobé, ao lado do mercado público. E vamos agora de esporte com a Cristiane Matos. Cris, Grêmio oficializou hoje uma contratação, não é isso? Boa noite. Isso mesmo, Dava, boa noite a você, boa noite aos nossos queridos telespectadores. Pode-se dizer que o Grêmio definiu hoje a vinda do substituto de Edilson. Trata-se do lateral direito Madson, que já desembarcou aqui em Porto Alegre e assinou o contrato por quatro anos. O jogador surgiu no Bahia em 2010, passou por ABC de Natal e jogou as últimas três temporadas no Vasco da Gama. Ele tem como principal característica a velocidade e a ofensividade. Esse é o quinto reforço do Grêmio, que já trouxe Tassiano, Paulo Miranda, Alisson e Tony Anderson. E deve chegar ainda um centro-avante para repor aí a vaga deixada por Lucas Baez. E na Copinha, como é que estão os gaúchos agora? Pois é, Dava, olha, por horas, essa fase de mata-mata, olha, está difícil, está dura. Só o Inter, até o momento, passou adiante. O Colorado se classificou ontem, mas foi, olha, de maneira suada sobre o 15 de Jaú. Os gaúchos saíram na frente com um gol de Brenner, mas no finzinho do primeiro tempo, Gustavo empatou para os paulistas. O jogo foi para os pênaltis e aí brilhou a estrela do goleiro colorado, Carlos Miguel, que pegou duas cobranças. Ele que chama atenção devido à sua estatura. Sabe quanto, Dava? Dois metros e dois centímetros de altura. É muito alto, né? Bastante alto mesmo. Agora o Inter enfrenta novamente o Boa Vista do Rio. Já o Aimoré enfrentou nesta tarde o Curitiba e foi eliminado nos acréscimos. Os gaúchos saíram perdendo no segundo tempo, buscaram o empate, mas aos 50 do segundo tempo tomaram um gol e ficaram de fora, infelizmente. Para fechar a rodada dos gaúchos, o Grêmio joga daqui a pouco, às 9 da noite, contra o Guarulhos. Esperamos que para o Tricolor as coisas sejam menos complicadas do que foram para os outros gaúchos. E vamos falar agora então de Gauchão 2018, porque está faltando só cinco dias para começar o estadual e uma das partidas que teremos na primeira rodada será em Rio Grande, entre o São Paulo e o Avenida de Santa Cruz do Sul. E para quem mora no município, uma boa notícia. A Brigada Militar vistoriou o estádio Aldo da Puzo e o liberou para receber as partidas do clube mais antigo do Brasil. Detalhes você confere agora na reportagem da TV Mar. Na tarde de ontem, o estádio Aldo da Puzo passou por uma vistoria da Brigada Militar a fim de averiguar as condições do local para o Gauchão de 2018. Com a presença do Capitão Medeiros, Tenente Rafael e dos dirigentes do clube, Paulo Renato Cutiara, Vice de Patrimônio, Ivo Juliano, Diretor de Patrimônio e Patrício Jorge, Gerente Administrativo, a atividade se estendeu até às 15h, quando um parecer finalmente foi dado por parte da Brigada Militar. Pode-se considerar o estádio Aldo da Puzo liberado para o jogo de quarta-feira? Sim, o estádio Aldo da Puzo já está liberado. Inclusive, já tem do próprio comando regional, já tem o Alvará autorizando e agora a gente apenas confirma, mas está autorizado já. Sobre as melhorias feitas no estádio pela atual gestão, o Capitão Medeiros destacou o notável avanço na parte estrutural do local. Olha, principalmente do ano passado para cá, é uma melhora considerável, significativa. Tanto o aspecto visual quanto o aspecto de segurança. Não tem entulhos, as torcidas, as divisórias estão bem feitas, as pinturas para divisórias estão bem feitas. É uma melhoria considerável, principalmente do ano passado para cá. Por parte do Rubro Verde, o vice-presidente de Patrimônio, Paulo Renato Cutiara, falou sobre a alegria de ter o estádio liberado para a principal competição do ano para o Esporte Clube São Paulo. Para nós sai um peso de cima da nossa responsabilidade, porque a gente trabalhou muito, trabalhou essas semanas aí em cima de aprontar o estádio. E é uma aposta, porque o time começa a se preparar, se montar o time, e a gente não pode correr o risco de não ter estádio para jogar depois. Então, a partir desse momento, o Departamento de Patrimônio, que é composto por vários companheiros aí que trabalharam muito para que isso acontecesse, a partir desse momento nós estamos aliviados e garantindo para a torcida que quarta-feira podem vir tranquilos, que a própria brigada já disse que está em condições de receber público com algum conforto. E, Dalva, uma última informação. Hoje, o Grêmio fez o seu último teste aí antes da estreia no Gauchão e deu um empate em um a um com o Avenida. Mas é bom lembrar, Dalva, que esse grupo é o grupo de transição. Não é oficial ainda. Não é oficial ainda. O oficial só se representa no dia 18. Boa noite para você e um bom final de semana. Para ti também, Cris. Até semana que vem. Até. E depois do intervalo, a gente mostra a previsão do tempo para este fim de semana. Ainda temos o movimento de veículos. 40 mil já deixaram a região metropolitana em direção às praias pela Freeway. Nós já voltamos. Fim de semana chegando e o tradicional movimento nas estradas não para. Na RS 040, trânsito bastante carregado em direção ao litoral. São 18 veículos por minuto no pedágio de Viamão. Agora a gente vai ver como está a Freeway. No entroncamento com a RS 030 em Osório, há lentidão em direção a Tramandaí e a Estrada do Mar. Passam 80 carros por minuto nesse momento, o que representa 94% da capacidade da rodovia. Segundo a concessionária que administra a Freeway, a previsão é de que 60 mil veículos utilizem a estrada em direção às praias nesta sexta-feira. E até agora já cruzaram o pedágio de Santo Antônio da Patrulha 36 mil carros. O tráfego também promete ser carregado amanhã. Para quem está pensando em viajar tranquilo, sem tranqueira na rota, a indicação é sair de casa no sábado, depois do meio-dia. E quem está a caminho da praia vai encontrar tempo firme na maior parte do fim de semana. Mas há chances, sim, de pancadas de chuva isoladas no fim do dia. Agora a gente confere a previsão para todo o estado no mapa desse sábado. Amanhã o sol predomina no Rio Grande do Sul. Deve chover apenas nas regiões norte e noroeste, mas é uma chuva que não vem em grande quantidade, assim como no litoral norte. E as temperaturas seguem altas. Em Porto Alegre faz calor de 34 graus. Já em Santa Rosa, a máxima prevista é de 32. E na praia de Torres, a temperatura fica na casa dos 28. Domingo, podem ocorrer pancadas de chuva passageiras em praticamente todo o estado. E quem vai viajar para o litoral gaúcho pode ficar tranquilo com relação à bauneabilidade das praias. É que todas estão em condições de banho, segundo o levantamento divulgado hoje pela FEPAM. Já nas águas internas, é preciso atenção, porque seis pontos seguem impróprios, dois a menos que na semana passada. A lista inclui o balneário Poço das Pedras, em São Francisco de Assis, a praia de Passo Real, em Dom Pedrito, a Lagoa dos Barros, em Santo Antônio da Patrulha e a praia Recanto das Mulatas, na Barra do Ribeiro. Também estão impróprios para os banhistas dois locais em Tapes, o balneário Rebelo e a praia do Pinveste. Durante o verão, a FEPAM divulga relatórios semanais que podem ser acessados pela internet ou através de um aplicativo lançado esta semana, disponível para download no mesmo site. Para quem pretende curtir o fim de semana tomando um banho em algum manancial de água doce, o verão é o período do ano em que mais acontecem mortes por afogamento. Só no ano passado, foram 70 casos no Rio Grande do Sul, todos em locais sem salva-vidas. Na reportagem da TV Bom Dia, conheça algumas informações que podem fazer a diferença para não correr perigo na água. O forte calor faz com que o verão seja o período do ano em que os banhistas, principalmente aqueles que estão longe do mar, procurem rios, lagos, açudes, barragens, arroios, entre outros locais para se refrescar. Lugares que muitas vezes estão longe do olhar de salva-vidas e que, apesar da calmaria, são muito perigosos. Por isso, o Corpo de Bombeiros faz um alerta para evitar afogamentos neste período do ano. A pessoa que vai em água, piscina, lago, sempre tem o conhecimento de onde vai entrar. Profundidade, se não tem madeiras, tocos, algum objeto que pode causar alguma lesão. E a gente sempre orienta que essa pessoa vá com o colete de salva-vida e vá com outras pessoas também, principalmente crianças, nunca deixar a criança sozinha, né? Sempre acompanhada dos pais, dos responsáveis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a principal dica ao ver alguém se afogando é nunca se jogar na água. Quem perceber essa situação deve primeiro procurar um objeto e, logo após, jogar para essa pessoa, para que ela possa ficar boiando enquanto aguarda o resgate ou até que ela possa chegar à margem do rio de forma segura. Exemplo, um colete de salva-vida, uma boia circular ou algum material que dê uma flutuabilidade. Até um galho de árvore, dá um exemplo bem esdrúxulo, que atire para essa pessoa para que ela tenha uma flutuabilidade. Porque, em maioria dos casos, a pessoa pode acabar indo no afã de tentar salvar essa pessoa e vai ser mais uma vítima potencial que vai se afogar junto com essa outra vítima. Já dizia o velho ditado, água no umbigo é sinal de perigo. O próprio Ministério da Saúde destaca que o afogamento é uma das mortes que mais ocorrem em todo o mundo. Apenas no verão passado, entre 2016 e 2017, foram registrados 70 casos no Rio Grande do Sul. 45 em rios, lagos, açudes e barragens, por exemplo. Preciso cuidado para todo mundo se divertir sem preocupação. Bom, o Panorama volta na segunda-feira, às 7 horas da noite. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Um ótimo fim de semana. Um ótimo fim de semana. Um ótimo fim de semana.